Gente, olha que delícia de compra, olha o que eu achei, um Kinder Ovo da Ladybug, gente, lá em casa a gente abre Pessoal, olha que amor esses dois, se você shippa esse casal, deixa essa chuva de like, gente, se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos, não, gente Gente, vocês não sabem por que eu tô rindo? É que eu falei shippa, minha mãe Que que é isso, Mário Eduardo? Gente, você que é uma mãe que tá aqui no meu canal, eu vou explicar o que que é Você acha um casal fofo, por exemplo, uma prima e um primo Vocês acham eles fofos? Você shippa eles Minha mãe não sabia que que é isso, gente, vê se pode A cabecinha não mudou ainda não, a modernidade tá passando E as pessoas tão ficando pra trás Falar a verdade Você é shippão? Eu shippo Oi pessoal, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês, gente E quem não me conhece, sou a Duda do canal Duda Kids Como vocês viram, eu comprei um Kinder Ovo Da Ladybug do Kid Lord, gente Pessoal, vamos abrir, então vocês vão ficar sentadinhos aqui Quietinhos, hein Gente, vamos abrir? Tô super curiosa, gente Nossa, gente, a capinha do Kinder Ovo da Ladybug Olha que lindo Fica super fofinho Os outros vêm escrito Só o Kinder Ovo e fica cinza Branquinhos, que cinza em vez de vermelho com pintinha Super fofo Adorei! Então vou pôr eles aqui Vou pôr a caixinha aqui Vou pôr a caixa abaixo Pra eles sentarem aqui Pra eles verem O que vai ser os companheiros deles Gente, olha que amor que os dois tá, hein Eu acho que a Ladybug nem viu Gente, vamos abrir Ai, gente, tô super curiosa pra qual é Vou escolher você Vamos lá, vamos lá Primeiro foi Será que ele vai sair inteiro? Porque tem uns Kinder Ovo meu que sai meio, sabe, gente? Meio tra... Certinho Hum, que sorte, hein Vou pôr o prato aqui Hum, chocolate Veio a Ayla Amiga da Marinette Vamos montar Ela é fácil Pessoal, tô montando Pessoal, quando eu acabar de abrir os Kinder Ovo Eu vou mostrar pra vocês, gente Cada coleção que tem de Kinder Ovo, gente De 50 anos da Kinder Ovo, gente Super fofo Mas olha o que saiu Pessoal, olha Saiu a Ayla Amiga da Marinette Será qual vai vir? O outro... Hum... Vou deixar aqui do lado E vou pôr as coisinhas aqui atrás Será qual vai vir? Tô com dúvida, hein, pessoal? Será que vai vir a Marinette É que vai vir o que você quer? O Hackeem O Hackeem O Hackeem O Hackeem Vamos ver As duas são melhores amigas. Saiu azul, gente, ó. Tô encantada. Pessoal, será que a Ladybug é falsa? Porque a Marinette tá aqui. Hum, hein, Ladybug? Hum, tô de olho, hein? Hum, vou pô-las aqui. Gente, eu não ia experimentar, não. Mas tá me dando, sabe? Tá sendo meu sapicinho, ó. Duda, como? Duda, como? Tá desse jeito, gente. Acho que eu vou ter que experimentar. Hum, vou experimentar um, hein? Gente, olha como a camada dessa tá grossa. Hum, tá me dando água na boca. Vamos experimentar? Hum. Pessoal, agora fica aí com as coleções mais lindas da Kinder Ovo. Que babudiosa! Put my cherry on top, put my cherry on top. Put my cherry on top, put my cherry on top. I'm so alone. Time to stop my way back on, yeah. TEM CEM Something. TEM CEM CANS C pare. TEM C yours is a Его. TEM C time to компании in hartum. TEM C. S MARGUTARIS. skeSo cheapo tie Corotio. TEM C dog green. TEM otiates começat. Eert to sad her, right? TEM C 정 nommer. TEM C